Vamos falar aqui um pouquinho de como você faz pra melhorar o seu visual quando você vai pra academia, né? Muitas pessoas hoje em dia vão pra academia não só pra malhar, mas pra um evento social, pra conhecer pessoas, pra conversarem, né? Pra interagirem, paquerarem, flertarem. Então, a primeira coisa é a gente precisa pensar nas suas roupas. Roupas em academia normalmente são muito básicas, né? São composições muito simples, né? Um short, uma camiseta, um tênis. Uma calça, uma camiseta, um tênis. Então o que você pode pensar, que eu acho que é muito importante a gente olhar, é combinação de cores. Isso você não pode errar, você não pode pecar. Mas eu sinto que às vezes isso que acontece, o cara compra roupa de ir pra academia meio que peças soltas, né? Então ele compra um shorts da Adidas, ele compra uma camiseta da Nike, ele compra um tênis da Mizuno. E aí ele vai usando as coisas, as coisas estão pra lavar, ele pega o que tem no armário dele e nada combina com nada. Então os shorts não combinam com o tênis, não combinam com a camiseta, mas ele precisa ir treinar e ele vai com aquilo e acaba ficando feio. Acaba ficando uma combinação meio palhaço de círculo, né? E aí, o que é importante você entender, né? Peças básicas. Ah, Ed, adorei esse shorts roxo. Peças básicas. Ah, Ed, eu comprei esse tênis verde musgo. Peças básicas. Aposte em peças básicas pra você não ficar parecendo um palhaço. Porque quando você tiver um shorts preto, é mais fácil você combinar com vários tipos de camiseta. Se você tiver uma camiseta preta, camiseta branca, é fácil você combinar com shorts de cores diferentes, com tênis de cores diferentes, com tênis preto, com tênis branco. Então tenta apostar em peças básicas pra você não ficar com essa dificuldade de combinar cores. E aproveitando de falar de peça básica, que combina com tudo que funciona pra academia, temos que falar da Insider. Do dia 8 ao dia 22 de setembro, tá rolando o dia do cliente na Insider. E usando o cupom MHM15, você pode chegar até 30% de desconto com as promoções que já estão rolando lá no site. São diversas flash promos que estão rolando, então tem que entrar todo dia pra ver, porque vai ter desconto em cueca, desconto em camiseta, desconto em uma pá de peça. E você vai conseguir pegar umas roupas da Insider que são incríveis pra você treinar, tá? Essa camiseta aqui da Insider que eu tô usando, ela é brabíssima pra treino, brabíssima pra correr, já sair com ela pra encontro, já sair com ela pra reunião, já sair com ela pra treinar. Ela funciona pra diversas funções. E tem uma dica da Insider pra você, que é a camiseta de performance da Insider. Eles usam um tecido que chama Outperform, que seca muito mais rápido e tem regulação térmica. E tem a tecnologia Outlast, que é a mesma que foi desenvolvida pela NASA, pra dar mais conforto térmico pros astronautas. Então ela promove regulação térmica por meio de microcápsulas que absorvem e liberam calor de maneira mais otimizada. Leve, macia, feita de tecido biodegradável, é a união ideal da performance com a sustentabilidade. Sem falar que ela tem fator UV50+, e ação anti-odor e antibactéria, que é desfavorável à proliferação em bactérias que causam mau cheiro. Então vai lá no site da Insider, aproveita o cupom MHM15 e compra suas roupas aí pra pra ir pra academia. Outra coisa legal de academia que hoje em dia eu vejo que acontece muito, é que a galera não usa só camiseta básica pra ir pra academia também, né? Tem vários outros modelagens de camiseta que a galera usa pra treinar, né? A galera que puxa peso mais forte, a galera mais bodybuilder, gosta muito de peças oversized, de camisetas mais largas. Então você pode fazer uma combinação de uma camiseta mais oversized, com shorts um pouco mais curto. Tem camisetas boxe também, que a galera tem usado muito, né? Que são aquele corte, era um pouquinho mais oversized com corte, mas aqui na altura da cintura. Então essa combinação é muito legal pra você fazer, né? Outra coisa que você precisa pensar é o que não é roupa também, né? Cabelinho, então arrumar o cabelinho pra ir pra academia, dar uma pentejinha no cabelinho. Seu cheiro, né? Então pô, usar um bom desodorante pra você não chegar fedendo. Perfume também, né? Você pode apostar num bom perfume pra ir pra academia. Ah é, gente, eu vou usar meu malbecão, vou usar meu perfume mega forte. Não, burro. Você vai usar o quê? Um perfume mais leve, um perfume mais suave, um perfume mais cítrico. Então, por exemplo, você pode usar um David of Clearwater, você pode usar um Akudijô, você pode usar um polo esporte. Eu uso polo esporte pra treinar jiu-jitsu. Porque eu quero que meus adversários sintam o meu cheiro gostoso antes de eu arrancar os braços deles. Quero que a última lembrança deles antes de desmaiar seja o meu cheiro bom. Tal qual a morte. Eu ouvi falar que quando você morre você sente um cheiro gostoso? A próxima vez que você sente um cheiro bom, pensa que você pode estar perto de morrer. Então eu quero que a pessoa fale assim, que homem cheiroso! É isso que eu quero que seja o último pensamento da cabeça dos meus adversários. Toalhinha também ajuda muito, tá? Então leve uma boa toalhinha. E acima de tudo leve acessórios, né? Então relógio às vezes, munhequeira às vezes, grip. Às vezes colarzinho eu acho meio bosta de ir pra academia porque você vai suar, vai oxidar, né? Então às vezes, sei lá, não tem muito acessório pra ir pra academia, né? Não leva acessório. Pense só no seu relógio de performance, é bacana ali. Tentando ir com o relógio metalizado, muito grande, vai com o relógio mais de pulseira de borracha, mais simples. E até pra que não atrapalhe suas pegadas, né? Suas puxadas. Mas no geral, o maior acessório que eu acho que você tem que levar pra academia é sempre a sua boa educação, o respeito pra com os próximos. Não filma treino, não enche o saco da galera. E é isso. Boa sorte, valeu.